Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino produzido aqui na Boas Novas. Que essa semana comece na sua vida com o melhor de Deus para você. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje, no tema família, nós vamos buscar um outro olhar sobre as relações dentro de casa. A nossa pauta de hoje é um alerta. A nossa pauta de hoje é uma forma de te convidar a ter uma atenção muito grande sobre as armadilhas da internet. E eu quero hoje convocar você, convidar você a estar com a gente, porque estamos nesse horário 3h30 de Brasília, inédito, ao vivo. Então, entre em contato com a gente. Daniela Azevedo? A gente já está com o telefone aí, ok? Para receber qualquer ligação, com perguntas, enfim. Perguntas, comentários. O nosso telefone está disponível no 2112-6222. Estou aqui pronta para aprender. Ok, então, as armadilhas da internet, nossa pauta de hoje dentro do tema família. Você pode, inclusive, também acessar a página do nosso Face e deixar ali o seu depoimento, o seu comentário e vai ser muito interessante. Com a gente para essa conversa, com esse bate-papo bem legal, a professora e especialista em educação infantil, Luciana Leôncio. Obrigada, Luciana. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite e tenho certeza, sim, que esse debate vai ser muito produtivo. Legal. Tanto para a gente, quanto também para quem está em casa nos assistindo. Luciana, você, então, entrou em contato com a gente através da nossa página, não fez? Foi, foi sim. Muito legal. Isso é para você ver que nós também estamos ali, sempre num relacionamento bem legal com todo mundo que entra em contato com a gente através da nossa página, curtindo a nossa página. Muito legal mesmo. Obrigada, querida. Nada, imagina. Eu que agradeço. Querida Kelly Blima com a gente também. Opa. Vamos conversar e vamos adorar o senhor aqui, Kelly? Vamos, fundamental. Esse programa aqui faz parte do nosso coração e é o mais querido da nação brasileira, amém? Chegou para ficar, para ser bênção e eu estou muito feliz de poder retornar, Marcia. Então, amiga, esse assunto, essa pauta sobre as armadilhas da internet, você é mãe, né? Então, é tão importante esse olhar materno também. Eu sou mãe, enfim, Ronaldo, pastor Ronaldo, Luciana com a gente aqui também, pai. Eu não sei se é Luciana, Luciana. Sou mãe, sou mãe. Então, ótimo. Então, nós estamos realmente totalmente à vontade porque nossos filhos precisam estar sendo cuidados, né, Kelly? E isso e nós, como pais, precisamos descobrir novas armas aí para poder... Nós somos os guardiões dos nossos filhos, não é? E Deus nos entregou esse privilégio para cuidar para ele e precisamos aprender um pouco mais de como proteger essas crianças, sim. Legal que aqui no nosso espaço a ideia é não é colocar o dedo em riste e nem ficar apontando o que você não fez. A ideia é que você entenda que nós consideramos que você está fazendo o melhor que você pode. O que nós sugerimos aqui é que, através de pautas como essa sobre as armadilhas da internet, você comece a ficar mais atento a alguns detalhes. E isso é o nosso... Esse é o nosso interesse, esse é o nosso convite. Não é isso, pastor Ronaldo? Isso, e eu lembro, Márcia, que a gente falava muito, né, década de 90 ali, sobre os pais deixarem os filhos aos cuidados da babá eletrônica, né? Aí quer dizer, aí nessa virada de século, aí agora é a babá internauta, né? Mudou só a personagem. Então, mas acho que esses conceitos, esses princípios aí, né, desse relacionamento da família continuam sendo desafiadores pra nós. Mudou a ferramenta, né? Isso. Mas a gente precisa continuar essa total atenção. Nessa semana, nós vamos estar meditando, refletindo. Na quarta-feira, numa mensagem muito importante. Todas elas são, e eu creio que essa é uma palavra que tem trazido ao meu coração descanso, trazido ao meu coração revelação. E eu quero compartilhar com você. Essa semana, na quarta-feira, nós vamos meditar sobre um convite. Preserve o seu coração. Guarde o seu coração. Porque a palavra do nosso pai nos diz que é dele que procedem todas as áreas, dependem todas as áreas da nossa vida. Nossa reflexão dessa semana será sobre esse conservar, esse guardar, esse preservar do nosso coração. E a cada dia da semana, nós vamos estar orando sobre esse propósito. O que hoje você já escolheu que está tornando o teu dia confuso? Qual foram as suas escolhas hoje que já deixaram o teu dia pesado? É hora de revisar tudo isso. É hora de guardar, conservar, preservar o nosso coração. E essa não é uma atitude de indiferença. Essa não é uma atitude de irresponsabilidade. Não, eu estou agora egoísta. Vou ficar aqui no meu cantinho, vou ficar aqui e vou deixar que tudo se exploda. E vou me guardar, vou me preservar, não. O fato desse convite existir na palavra para as nossas vidas, é que preservando, guardando, cuidando dos conteúdos que começam a ocupar lugar nos nossos corações, nós conseguimos ter uma vida, a vida que Deus nos chamou para ter. O cuidado que você hoje começa a ter, ou se já tem, continua a ter com o seu coração, faz diferença na hora em que você enxerga o mundo. Na hora em que você enxerga as pessoas. São todos os conteúdos do teu coração que ajudam você a ver a vida. Muitas vezes nós vemos a vida de uma forma conturbada, confusa, preocupada, reclamando, murmurando, com muito medo. E esse olhar para a vida, eles são exatamente o reflexo do que está aqui, armazenado, guardado dentro do nosso coração. Por isso a nossa oração, abrindo essa reflexão, será a do Salmo 119. O versículo 37 desse Salmo é uma oração perfeita que eu convido você a fazer com a gente. Está no vídeo. Senhor, esse é o nosso propósito. Que o Senhor nos ajude aqui, a partir de agora, desse momento. Se já estamos fazendo, queremos continuar. Mas se isso não está sendo a escolha, a nossa escolha, hoje nós queremos que o Senhor desvie os nossos olhos das coisas inúteis, daquilo que está nos enfraquecendo, daquilo que estamos permitindo que entre e habite o nosso coração. Ajude-nos, Senhor, a que o nosso alvo, o nosso olhar, hoje seja de preservar o nosso coração, fazendo-nos realmente voltados aos caminhos que o Senhor traçou. Pai, essa é a nossa oração. Queremos que o Senhor nos capacite a estarmos atentos, a estarmos percebendo o que é que, de uma forma muito sutil, está tentando predominar, prevalecer, ficar dentro do nosso coração, que não vem de ti. Pode ter sido essa amargura, pode ter sido uma ofensa, que sutilmente começou a querer ter espaço dentro do nosso coração, e nós desviamos os nossos olhares para essas coisas inúteis, perdendo foco hoje, Pai. Queremos estar arrancando pela raiz, toda e qualquer, todo e qualquer sentimento contrário à Tua vontade, que está querendo estragar a nossa vida, estragar o nosso dia. Queremos estar hoje, Senhor, com o nosso coração disposto a estar cheio de Ti, da Tua Palavra. É exatamente esse conteúdo que queremos que prevaleça no nosso coração, a Tua Palavra, a Tua Verdade, a Tua Vida. No nome de Jesus, toda e qualquer impressão maligna, todo e qualquer pensamento contrário à vontade de Deus, a Tua vontade, Pai, todo e qualquer sentimento que não vem de Ti, toda e qualquer emoção tóxica, nesse momento, nós, na Tua autoridade, fazendo uso da Tua autoridade, que existe em nós, retiramos do nosso coração, cancelamos em nome de Jesus, deixando espaço, Pai, apenas para a Tua Palavra que cura, que liberta, que traz paz, em nome de Jesus. Preserva o nosso coração, Senhor. Amém. Ele te deu todos os meios e as condições que você precisa para guardar o teu coração, preservar o teu coração. Então, hoje, você sabe que tem autoridade para escolher o que Ele já preparou para você. A gente vai para o intervalo e volta já. Amém. Nós te adoramos, Senhor. Faz o alvo da nossa graça, Senhor. As coroas que ganhei entrego a Ti Se louvores recebi Eu trevo tudo a Ti Pois não há nada que se possa comparar Pois Tu somente és digno Tu somente és digno Estás perto quando alguém por Te chamar Sempre mostras o amor Que nunca vai mudar Tuas mãos estão abertas pra curar Te rendo toda honra Te rendo toda glória Tu és digno, Senhor Tu és digno, Senhor De toda honra E de receber O meu louvor E diante de Ti O que tenho para dar Eu Te adorarei Estás perto quando alguém por Te chamar Sempre mostras o amor Que nunca vai mudar Suas mãos estão abertas Suas mãos estão abertas E diante de Ti E diante de Ti Com o que tenho para dar Eu Te adorarei Eu Te adorarei Honrarei Glórias darei Pois Santo és Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Não apenas erguemos as nossas vozes, Senhor Mas os nossos corações estão prostrados diante de Ti Reconhecendo a obra que o Senhor fez Tem feito nas nossas vidas, Senhor Obrigado, Deus Porque Tu vives em mim Diga a Ele Tu és digno, Senhor Porque dEle e por Ele E pra Ele são todas as coisas Tudo que temos Ó Senhor, tudo que somos Tudo é pro Teu louvor Tudo é pra Tua glória, Senhor Te vem dizer o Senhor Diga a Ele quanto você o adora, o quanto você o ama Lindo Senhor Ele é digno Ele é maravilhoso, né? Glória a Deus Sabe o que falta? Aleluia É exatamente isso É pararmos de cantar sobre nós mesmos Sobre as nossas vontades, nossos desejos Sim E começarmos a adorar De fato A cantar o Senhor A louvar o Senhor Olhar pra Ele Não é? É isso Aí investir um tempo como esse É dizer pra Ele assim Aquilo que eu não posso fazer Eu sei que o meu Deus está fazendo Por isso que o meu olhar vai todo para adorá-lo agora É Isso aí, Márcia Adoração é um lugar de confiança De declarar essa dependência Essa confiança em quem Deus é Exatamente Por isso que a gente está aqui ouvindo essa adoração do CD Ele vive em mim Kelly Blima cantando Tu és digno Digno Tudo de bom Ai Tremendo E agora nós temos um novo projeto que o Senhor nos entregou Márcia Esse ano Se Deus quiser em nome de Jesus Para a glória dele Vem um novo projeto Lindo Muito abençoado Eu creio Eu creio Deus é bom demais E traz aqui pra gente Com certeza Não esquece não Olha, no programa de hoje Eu não tenho uma família Nós temos aqui um assunto Uma pauta sobre as armadilhas da internet Com o pastor Ronaldo Lucena A Luciana Leôncio Professora e especialista em educação infantil Kelly Blima Que está aqui pra esse bate-papo Essa conversa Se você quiser ligar fazendo sua pergunta Enfim Ou seu comentário Liga pra gente Estamos agora nesse horário Três e meia hora de Brasília Ao vivo E às seis da manhã É a reapresentação Ok? Então 21126222 E também nós temos hoje O nosso Sushiman Cleidson Santos com a gente Eu só chamo ele de chefe Mas Aí porque Eu já promovi ele Enfim Mas é muita alegria Tê-lo aqui Querido Eu não ligo de ser chamado de chefe não Eu até gosto É muito bom Não, mas é porque assim A gente Tem um carinho muito grande Pelo Cleidson E ele quando vem aqui Traz assim Algo bem interessante Pra gente Dentro dessa culinária Tão Não é uma culinária Que a gente já conversou Né Cleidson Não é uma culinária assim Que ela depende de muita Muita higiene Muita Muita dedicação Muita dedicação E hoje nós temos o que? É, hoje nós temos um sushi Que é muito tradicional no Japão Sei Chama-se Futomaki Ele é um sushi maior Pra se comer com a mão Ok Ele Você come ele com duas ou três mordidas Dependendo da pessoa Então hoje aqui eu trouxe ele com a base de peixe Ovos E legumes Daniela Azevedo daria uma ou duas mordidas? Eu acho que uma só Olha só Vamos falar sério Daniela Azevedo daria uma ou duas mordidas? Daniela Azevedo, responda Eu acho que uma só Olha isso Já tem até umzinho prontinho aqui Se ela ver Olha isso Olha isso Olha isso O que você diria, Dani? Concordo Uma mordida É que ela adora Ela adora Então tá Olha, hoje a gente vai estar curtindo com você Esse E convidando você a estar Com a gente pensando nas armadilhas da internet Eu Estive dando uma olhadinha E vi um vídeo muito interessante É um programa de televisão americana Que entra Muitos pais entram em contato com esse grupo Pra poder em algum momento fazer um confronto com seus filhos Que acessam a internet de forma super imprudente Então eles gravam isso E procuram orientar esses jovens Dá uma olhada Em este episódio Eu fiz um profissão Como uma 15-year-old mulher Um amigo solicitou três jovens Com o permissão de seus filhos Esse primeiro jovem O nome é John Ele é 13 anos Nós estamos conversando por 24 horas Eu escolhi uma actriz Nessa Kim Para ser a mãe de Amanda Quando John KNOX na a porta Kim vai entrar E lura ele Vamos ver o que acontece Oi Eu sou a mãe Eu sou a mãe Oh ok Estou procurando por Amanda Yes Do você mesmo This wasn't a setup Right now So right now I'm gonna kill him This is your address It's my address I'm actually gonna have Matt over here Playing as the father Of Amanda So hopefully He's gonna convince him To get in the car I think I see him Oh God Hey little buddy I'm Amanda's dad Hop on back Where's Amanda? She's at home Didn't she tell you I was coming? Yeah But Something about This is a killer It's alright Come on back I got you Don't worry Help me Help What the fuck's wrong with you Didn't they tell you Don't do this on Facebook? Watch who you're talking to? Don't you know You never know Who's in there? Now what do you do If I don't find you anymore? I'm out having dinner Can't we just talk about this? Then what are you doing in here? Why? What about if I never see you? If they take you away Then why? You understand This is real life events That happen You see it on the news Did you show them the video? You saw it? You saw what happens? It's the same van That the girl got into And you literally Just came right in the same van What? You're too big It's not gonna happen to you Was you a boy? You're not a man You're a kid They drag you They can hurt you You have to understand To never ever Talk to strangers online That's the number one rule If you don't know them It could be anyone This happens in real life And you have to understand that They talk about it all the time You say yes Dad I understand And then go ahead and do it Why? So inside So right now I'm here with the mother of Thomas Thomas is 12 years old You talked to Thomas about not talking to strangers online? Oh he has to You have talked to him You never had a problem in the past With him talking to people online Or that he doesn't know? No never We've been talking for 12 hours He actually was very persistent to meet up But we only had the setup ready With the house and the cameras A couple hours ago So now that we're here He thinks that you left For like a dinner With one of your friends One of your girlfriends Yeah Yeah okay So I'm gonna text him right now That he can come Okay So now that we're here O que é isso? 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 Ele matiza. É o que não deixa o outro sonhar, que não deixa o outro experimentar, não. É um problema. E hoje a gente está vendo isso. Sabe o que me preocupa, Márcia? Porque eu estava ministrando na escola de paz, na nossa igreja, e o que me preocupa é a ausência dos pais. Porque a internet é uma via de relacionamentos. E quando falta relacionamento em casa, outros meios continuam sendo abertos. Exatamente, eu queria só puxar esse gancho seu, Kelly Porque isso que você está falando é muito apropriado Quando há ausência do relacionamento real O recurso é buscar um relacionamento virtual E o real é super importante O que é mais fácil, está na minha mão Às vezes são os filhos até que nos ensinam a mexer Porque a gente dá o presente, a gente nem sabe como é que mexe Mas todo mundo tem, é importante, só ele que não tem E por aí vai Mas essa ausência do pai e da mãe dentro de casa Eu sei, eu não estou dizendo que todas as situações que ocorrem Como esse fato que nós vimos, esses fatos Essas situações, ocorrem por causa totalmente da ausência do pai e da mãe dentro de casa Porque às vezes está presente Mas em algumas situações o filho vai buscar outros caminhos Por causa dessa coisa Eu tenho amigos mais velhos que vão me influenciando Mas quando falta o relacionamento Essa é a geração da ausência Ausência de compromissos Ausência de limites Ausência da ausência A minha ausência de presença Paterna, materna De posicionamento E isso faz muita diferença na vida Porque hoje eu sou mãe Mas eu também já fui filha E eu sei como faz a diferença Você ter um pai e uma mãe presente Para você saber que eles são acessíveis Sabe? E até presente num relacionamento mesmo de intimidade Que a gente que é mãe e pai A gente olha e fala Tem alguma coisa ali Peraí, o que foi? Eu vi você olhando de fé E o que houve? E chegar perto e aquele filho poder dizer Ao invés de mudar Apertar e apagar o negócio A mensagem não Dizer Mãe, não é que me enviaram isso aqui Pois é Aí ter a confiança Também, que a Kelly está falando Não é só a quantidade Mas é a qualidade desse tempo Porque hoje A mãe, o pai A gente vive numa sociedade Em que a gente precisa trabalhar fora Então assim A mãe está saindo mais de casa Então é o tempo que ela dá para esse filho Porque às vezes o tempo que ela tem De estar com esse filho Ela não consegue dar atenção E o professor está inteira Então ela precisa estar inteira Hoje eu estou com você Exatamente Eu estou com o meu celular na minha mão também Quando você está com você E a gente vai conversando Sabe? Exatamente É porque essa é uma relação Quando eu estou no meu celular Meu filho está no celular dele Meu marido está no celular dele É uma relação fragmentada É uma relação por parte Agora, não Vamos deixar É só você entrar num lugar Num restaurante Está todo mundo com o celular na mão Todo mundo sentado Um na frente do outro Então, deixar de lado Vamos olhar um para o outro Viver o real aqui, né? Vamos viver o real Ao invés do virtual Vamos olhar um para o outro E isso requer da gente Trabalho Esforço O trabalho na educação É o trabalho da semeadura Da confiança De que se você me contar Eu vou entender que você Não está querendo ser punido Mas está querendo ser realmente orientado Porque a verdade Ela muitas vezes é interpretada como Vão ser punido Então vou omitir Não vou dizer a verdade E o que a gente observa hoje Nas escolas Os pais transferindo a educação Para a escola Transferindo a educação Para outras pessoas Alguém vai fazer isso Faz isso com a igreja Faz isso com a igreja também Com a igreja Chega na igreja Com certeza Pastor, o senhor vai levar A responsável dela Vai levar ele para o céu É o senhor, tá? Pega a lida de criança lá É verdade E é interessante isso E é até interessante Quando às vezes você chama um pai Para conversar numa escola Você vê que ele nem quer conversar com o professor Ele tenta de alguma forma escorregar Porque ele sabe que ele vai ouvir uma coisa Em que ele está errado Que ele precisa de dar mais tempo para aquela criança Ele precisa de conversar mais com aquele filho E às vezes até ele foge disso Eu queria só chamar a atenção agora da gente Assim, para todos nós Se nós não tivermos trabalho Trabalho é investimento De semear na vida dessas crianças O que elas precisam Nós vamos ter dor de cabeça Então, se não estamos trabalhando Vamos ter dor de cabeça É preciso hoje começar a escolher Ou eu quero ter trabalho Nessa educação E trabalho aqui Eu chamo a atenção que é para investimento De uma semeadura que é de amor, respeito Investir mesmo em ensinar a palavra Ou se eu não fizer isso Eu vou ter dor de cabeça Então muita gente está tendo dor de cabeça Porque está querendo se isentar desse trabalho É, e eu estou lembrando aqui Que essa geração é interessante, Márcia Porque hoje Os relacionamentos são tão quebrados Como você estava dizendo Que se você hoje encontra uma família Onde tem um equilíbrio Não uma perfeição Mas um equilíbrio Você Ou você Você que eu digo Não você Mas as pessoas Nós estamos de fora Olhamos e dizemos assim Aquilo tudo é fabricado É impossível ser daquele jeito Eu já ouvi Porque às vezes na minha casa Não é assim Eu não consigo Mas eu louvo a Deus Por aqueles exemplos Que você trouxe para nós hoje Que nós vimos ali na televisão Aquele outro programa Porque os pais Eles estavam em perigo Mas eles podem ter cooperado Para que aquilo acontecesse Mas eles correram Para pedir ajuda E isso é muito importante Isso é muito importante Então a gente termina esse bloco Dessa maneira Pensando o seguinte Se eu preciso de ajuda Não vou deixar para amanhã O que preciso começar hoje Daqui a pouquinho a gente volta Voltando com o nosso espaço feminino Hoje na nossa cozinha O Sushi Men Que nós Do espaço feminino Amamos ter aqui Cleidson Santos Então Futomac É isso? Isso Hoje no nosso espaço Para você que começou assistindo Desde o primeiro bloco Já sabe que essa é a receita Mas É com você Então Hoje nós vamos fazer um sushi Que é tradicional No Japão Eu já tenho algumas Alguns prontos aqui Que são Daniela já está de olho Gente Daniela já está de olho Olha lá Eu vou fazer um mais tradicional Que é Que é a mistura de Peixe Camarão Ovos e legumes Tá? Vamos lá Ah, aqui está Estilo uma fritada Isso A gente chama isso de tamago Aham Tá? Começando com Alga, né? Para sushi O arroz para sushi Ele é mais grosso Então por isso o pessoal Prefere comer com a mão Mas Quem se habilita a comer com rachi Pode ficar à vontade Os contatos Do Cleidson Estão aí no vídeo Para você O Cleidson tem um serviço Bem legal, né? Sim Nós trabalhamos com buffet Em domicílio Para empresas Todo tipo de evento Aniversário Então Eu preparo a alga Assim Eu deixo sempre uma ponta De um lado e do outro Para que na hora de eu fechar Ela cole Bem direitinho Aqui é o sudaré Que é uma esteirinha Que a gente usa Gergelim Tem uma pessoa aqui Do meu lado Que gosta muito Gosto mesmo Aqui eu tenho Isso aqui é um pozinho De bacalhau Que o nome é Soborô É para dar aroma A cor é bem Bem vibrante, né? Isso Bem vibrante Laranja Assim, bem vivo Daí fica a critério Todos esses aqui Podem ser usados E também as frutas Hoje eu vou fazer Esse que é mais tradicional Que leva o Ovo Camarão Costumo botar o camarão Com a partezinha Colorida para baixo Que na hora do corte Ele costuma aparecer Ah, Daniela Azevedo Letícia disse Que ela não come Sem problema Eu como por ela Ai, gente Olha Não come Mas é assim Assim como são as pessoas São as criaturas Então Aí você tem A preferência Quem gosta mais de cenoura Vai botar cenoura Quem gosta mais de pepino Vai botar pepino Para o meu lado Ficou em dúvida A cenoura tem que ser cozida Ah, tá Ele vai dar um Dá uma crocância Mas é o dente, né? A cenoura Isso, isso Não pode ser muito cozida Senão vai perder o Aqui se você quiser Botar uma cebolinha Inteirinha assim Para dar um verredinho Na hora do corte Fica a seu critério Ele é um sushi Que ele leva mais De três ingredientes Uhum O fechamento dele É básico É igual a todos os outros Você segura o recheio Pressiona com Com o dedo Atrás Leva algo até o final Praticamente ele já está fechado Não sei se dá para ele dar um foco Algumas pessoas passam o arroz Eu já molho com a alga mesmo Com a água A alga E dou continuidade ao fechamento Ó Aí tem toda essa prensar, né? Digamos assim É, não precisa prensar muito Senão você esmaga o recheio Daí tem a forma Você prefere quadrado Ou redondo Aqui você vai dar A sua forma Eu vou fazer esse aqui quadrado Já que eu fiz aqueles lá redondo Tá vendo? Uhum Não é força É jeito Gente, é tão perfumado Tão Tão perfumado Ela gosta do cheiro do Ah, mas é muito perfumado Porque é tudo muito fresquinho Muito É A água Questão do corte Agora você Por que que molha a faca? É uma técnica que nós desenvolvemos Trabalhando Em grandes Quantidades Porque Você tem que limpar a faca toda hora Então quando você vai cortar O arroz ele cola um pouquinho Olha como é que ficou bonito Ali, ó Chefe Eu vou montar esse aqui pra gente Que legal E ele é cortado grossinho assim mesmo? Ai, tem até palmas Que legal Isso é tudo Daniela Azevedo e Nathalie Barrado Que estão lá Não é isso? Olha aqui Estamos aqui vibrando Oi Olha isso É por isso É por isso Aplausos e mais aplausos E a pessoa decide se vai querer comer com a mão Ou com o hachi Como vocês comeriam, Kelly? Com a mão Com a mão? Com o Ronaldo Eu também E Luciana? Também Também com a mão Agora Daniela Azevedo Chique pra caramba No último Ai, gente Tá vendo isso? Como eu ainda não fui aprovado na aula do mestre Miyagi O cara tem vídeo lá, entendeu? Então a gente pega o negócio com o palitinho lá Eu vou direto ali Eu vou direto lá Coisa ilusa Olha só Gente Posso botar aqui assim pro Supermax Pegar assim um tec aqui? Supermax Olha isso Coisa mais linda Gente Deu água na boca, não foi? O nosso chefe Quer dizer Carinhosamente eu coloco assim, né? Cleidson Eu queria que Ela já viu os seus contatos no vídeo Mas é que assim O teu serviço é tão legal Que eu faço questão que você fale pra ela Ouvir claramente Anotar devagarzinho Então No Facebook É Buffê Japonês RJ E o contato é o 97 180522 Não esquecer do 9 na frente Sim E 2463 7757 E também nós temos o site Que é rossomaksushi.com.br Agora O que eu recomendo É porque assim É É o tipo de Eu já disse pra ele aqui Eu sou Eu tenho nojinho Né? Se tá sujinho Não dá Mas O Cleidson É sensacional O serviço dele é sensacional Você vai Adorar se contratar Bom Pra você que tá fazendo aniversário hoje Felicidades No vídeo O versículo Que é o nosso convite Dessa semana Pra você Guardar Preservar Conservar O seu coração Em segurança Na segurança Do pai É o salmo 119 Versículo 37 A oração do salmista Desvia os meus olhos Das coisas inúteis O coração De armazenar Coisas inúteis Faz-me viver Nos caminhos Que traçaste Felicidades Ó Cleidson A gente tinha uma cartelinha aqui Que é com os ingredientes Que são necessários Pro nosso prato de hoje O Futomaki Pode dizer pra ela Então São 100 gramas de arroz Japonês já preparado Uma tira de pepino Fatiada E você corta Mais ou menos Naquela espessura Que vocês viram no vídeo Uma tira de cenoura Cozida Três camarões cozidos E limpo Uma folha de alga marinha E Omelete Cortado em fatias Esse omelete Ele não precisa ser temperado Como a gente faz em casa Esse que eu fiz aqui Ele só leva sal E açúcar E quem não quiser botar O sal Pode usar aquele Aquele brutamato de sódio Aquele salzinho Que é bem temperadinho Legal Ó A gente vai pro intervalo Mas volta já já É só esse take do Supermax Só pra deixar a Daniela Azevedo Lá na suíter Com água na boca Olha isso Muito bem Olha Hoje no Espaço Feminino A gente Contou com a companhia Muito agradável Do Cleidson Santos Que hoje fez pra gente Futomac Não é isso? Isso Obrigado pela companhia Amigo Eu que agradeço Mais uma vez Por estar aqui Nesse programa Maravilhoso Olha só O super take do Supermax Tô indo lá pra nossa sala Porque nossos Kelly Blima vai cantar Não é isso? Vai adorar o Senhor Fechando com chave de ouro Creio Do CD Ele vive em mim Agora é legal Porque a gente já tá assim Já se preparando Pro próximo projeto Que tá vindo, né? Isso Aquecendo os tambores Uhul Pra glorificar o Senhor Aí vem coisa muito linda Coisa muito nova Legal mesmo Gente, Luciana Pastor Ronaldo Kelly Obrigada pela companhia Hoje no nosso espaço Então fica a mensagem Pros pais Para ter atenção Sobre o conteúdo Do que Presença Tá junto, né? Os nossos filhos Estão vendo E não trocar A relação Virtual E não se esquecer Que os filhos São herança, né? Aliás, não trocar A relação Real pela virtual Pela virtual Porque eles são herança Exatamente É tempo de tomarmos Posse como pais Assim, do nosso lugar De honra Lugar de honra Que Deus nos deu De cuidarmos Dessas preciosidades Porque elas não serão Crianças por muito tempo Exatamente Tudo passa muito rápido Ninguém vai ficar mais jovem Não é? Ninguém vai ficar mais jovem? Não Não, né? Vai ficar só O Estevam vai ficar mais jovem? Não E tem que tomar Exatamente Todo esse cuidado Porque Exatamente pensando Nesse amanhã Nesse adulto Do amanhã Essa colheita Para nós Tanto benéfica Como maléfica Virar para nós Pais também A internet Aqui ninguém está Colocando ela No lugar de vilão Não A gente só está pensando Que esses conteúdos Da internet Precisam ser monitorados E precisam ser monitorados Por nós Pais Isso E não deixaram Nossos filhos À mercê De todo e qualquer Conteúdo Colocado ali Não é isso, Luciana? E o pai e a mãe Saber Que o convívio social Que a conversa Que a atenção Não substitui O virtual Com certeza Jamais Nada de trocar o virtual Pelo real Isso aí Obrigado, gente A gente encerra o programa Com esse louvor Creio Da Kelly Com a música Aliás, o CD É Ele vive em mim E a música é Creio Agora, a ideia é a seguinte É Que tudo que foi falado aqui Se você está em casa E está vendo Poxa, eu preciso de ajuda Eu não estou conseguindo sozinho Não deixa para amanhã Aquilo que é importante Ser feito hoje Ok? Kelly É com você? Vamos lá Obrigada, gente Pela companhia Fica com Jesus Paz Vamos lá Deus é o meu refúgio A minha segurança E em meio As tribulações Nele eu me fortaleço Fonte de alegria A minha esperança A minha esperança Nele eu confio E eu espero e aguardo Creio que não falhará Creio que não tardará Pois é fiel a si Fiel a si Creio nos planos de Deus pra mim Cada detalhe Ele cumprirá Eu viverei sim Viverei sim Tudo que Deus preparou pra mim Deus é o meu refúgio A minha segurança E em meio As tribulações Nele eu me fortaleço Fonte de alegria A minha esperança Nele eu confio E eu espero e aguardo Creio que não falhará Creio que não tardará Pois é fiel a si Fiel a si Creio nos planos de Deus pra mim Cada detalhe Ele cumprirá Cada detalhe Ele cumprirá Eu viverei sim Viverei sim Tudo que Deus preparou pra mim Pra mim E nada deterá O seu agir E nada deterá o seu agir